Olá galera aqui é a Tiesca e finalmente foi divulgada a data de lançamento do Stardew Valley de Android galera Ontem foi aniversário de 3 anos do lançamento do Stardew Valley galera E o desenvolvedor publicou aí um tweet dando parabéns pelo aniversário do jogo E também anunciando aí a data de lançamento para o Android que será então no dia 14 de março Eu meio que acertei aí a previsão que eu tinha feito nas lives que eu falei que achava que saia até o fim de março Então meio que acertei, vai sair dia 14 de março E respondendo uma dúvida muito recorrente aí que teve no outro vídeo Sim, o jogo vai ser pago galera, o jogo é pago, ele é igual a versão do PC Ele não tem nenhuma outra forma de monetização, não tem gemas e nada que você compre para poder monetizar o jogo Então não tinha porque ele não ser pago da mesma forma que também é no iOS, ok? Quanto ao valor, eu vi que no iOS está 24 reais Então eu acredito que no Android vai vir aí por esse valor que é o mesmo da Steam também Em relação ao conteúdo, conteúdo é igual a da versão de PC, ok? Da versão 1.3, só que não tem o multiplayer Parece que a ideia é adicionar o multiplayer mais pra frente, depois, junto com os consoles Ou um pouco depois quando for feito também o update do multiplayer para os consoles Eu ainda não sei se vou fazer uma série no Android Possivelmente não, pois o jogo justamente é igual ao do PC E não tem motivo de eu comprar uma outra cópia do jogo no Android para gravar um jogo igual galera Mas pra gente comemorar o lançamento do Android, eu pensei de fazer uma série com mods Pensei não, já confirmei pra galera das lives que vai ter uma série com mods Que eu vou estar lançando aí no mesmo dia do lançamento do jogo para Android Dia 14 de março então tem a nossa série com mods no canal Já sigam aí quem tá chegando por aí no vídeo pra saber a notícia e tudo mais Quem é novo, se inscreve aí no canal pra acompanhar a nova série E galera, quem vai começar a jogar o jogo no Android Se quiser dicas, se quiser ver como é que funciona melhor o jogo A parte do início, o que fazer no começo Confere as séries mais antigas aí Que temos aí a série principal, tá? Que foi a mais longa que eu fiz E tem a série da floresta que rola em lives E se vocês tiverem alguma dúvida um pouquinho mais avançada Pode aparecer nas lives e perguntar também Que não tem problema, eu respondo Se eu não souber, a galera do chat ajuda Então fica ligado no canal para acompanhar a série com mods Eu vou estar postando a lista de mods depois certinho Talvez alguns mods eu faça tutorial de como instalar e tudo mais Pra ajudar vocês Pra quem jogar no PC também pode instalar os mods se quiser No celular, por enquanto, não tem mods Eu não sei se vai existir isso Não sei como é que funciona esse tipo de coisa Pro smartphone Mas pensei em fazer algo diferente Já que eu tenho duas séries tradicionais do jogo Sem mods e sem nada, entendeu? E é isso, espero que vocês tenham curtido esse vídeo E não esquece de deixar o feedback aí E digam se vocês estão ansiosos Pelo Stardew Valley de Android E é isso, um abraço a todos E nos vemos no próximo vídeo Tchau 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 Tchau